Olá, galerinha! Mais um vídeo no canal, mais um vídeo de comprinhas do mês pra vocês. Era pra ter sido domingo, mas achei melhor descansar, também visto alguns acontecimentos, né, que tiveram aqui no YouTube. E, bom, tardei um dia aí, dei um atraso, passei de domingo pra segunda, mas tá tudo certo. Não tava também no pique de gravar vlog, então por isso que eu também não teve vlog essa semana, mas nessa próxima semana as coisas voltam a normal, prometo, tá bom? Bom, resolvi fazer esse e-mail separado, duas partes de comprinhas, porque temos muitas coisas, graças a Deus. Isso significa que eu estou trabalhando muito, tá? Não esqueçam que isso aqui é trabalho, trabalho mesmo, tá? Tanto que muita coisa eu já tenho, já fiz look, já montei, já criei conteúdo, né, porque eu já tive que entregar conteúdo durante o mês. Então eu não experimentei a maioria das roupas, porque a maioria já tinha usado, já tinha feito conteúdo, vou deixar foto de tudo aí pra vocês. Tem muita camiseta, camiseta é tudo camiseta, gente, é tudo camiseta GG, sempre dá um jeito, tá? Demora muito mais eu ter que experimentar, enfim, sendo que eu já fiz, né? A foto ou o videozinho lá vai dar basicamente no mesmo, tá bom? E se você não gostou, se você não gostou, eles têm uma chata, chata, eu não sei o seu nome, mas eu sei a sua foto, tá? Você começa a me irritar mais uma vez, mais um pouquinho, você faz isso aqui de ser bloqueado no meu canal, tá? Que fica, por que ele experimentou? Porque vocês acham que a gente não tem chefe? Mas tem chefe, querida. O que mais a gente tem na internet é chefe, pra encher o nosso saco, e chefe mal educado. Tem uma galera que acha que eu sou a Alexa. Links. E o link? Cadê não sei o que? E não sei o que lá? Por que não fez isso? Gente, educação, né? Você perdeu em algum lugar, não é possível que vocês sejam assim na vida, né? Pra quem é, tá? Pra quem não é, você só ignora. Porque se você é, você é muito mal educada, tá, minha filha? Mas enfim, você que, né, ah, queria experimentar, você faz o seguinte, você faz o seu canal, qualquer um pode fazer, aí você faz o seu vídeo, você faz do jeito que você quiser, tá bom? Eu vou estar entregando do jeito que eu acho que eu tenho que fazer, que eu posso, que eu consigo entregar no momento, tá? Nem sempre a gente trabalha com o ideal, né, gente? Seria o ideal que eu tivesse três horas pra poder só gravar, porque demora muito mais? Seria, mas eu não tô tendo esse tempo, tá? Então assim, pra não ficar sem mostrar pra vocês as coisas que eu sei, pelo menos eu penso assim, né? Eu, uma pessoa que eu sigo, que eu gosto, que eu gosto de estilo, que eu quero saber o que ela tem no armário, pra mim é muito mais interessante saber o que ela comprou do que necessariamente como ficou, né? Óbvio que é importante, mas assim, eu também, a pessoa que eu gosto, entendeu? Eu sigo ela em todos os lugares. Eu sigo no TikTok, no YouTube, no Instagram. E isso daqui já tá tudo nesses meus outros canais também, entendeu? Tem coisa aqui que eu já experimentei, inclusive aqui no YouTube, em Improvador, tá? E eu vou pegar, inclusive, essas fotos. Graças a Deus, eu tô fazendo foto agora em Improvador, eu vou conseguir colocar aqui pra vocês, tá? É isso, os disclaimers. Se você, ah, queria ver com o vídeo, então você já para aqui, porque aí você não perde quase uma hora do seu dia. Vem num vídeo que talvez não vai te satisfazer, tá bom, meu anjo? Então tá, todos os links de tudo aqui vão estar no box de informação, assim como os cupons que estão ativos neste momento, tá? Eu tô com muita coisa da C&A, porque entendam, tá? De novo, é trabalho. Eu tô participando de três, participei, né? Participando também, de três projetos com eles, né? E isso implica peças que vão se aplicar a conteúdos diferentes, tá? Então, só pra dar esse disclaimer aí, então, por exemplo, eu vim e fui pro Rock in Rio. Eu ganhei ali um vale porque eu tinha que estar dos pés à cabeça de C&A. Então eles, né, dentro ali do contrato que foi feito comigo pro Rock in Rio, estava disponibilizado ali um valor X pra gente comprar todas as peças, tá? Então eu acabei comprando coisa a mais porque eu acabei desistindo, tá? Então a primeira camiseta que eu comprei, quem viu o vlog, quem viu o Lucas da Semana, viu que eu não usei essa daqui no Rock in Rio. Porque no dia, no início, assim, a princípio eu ia fazer o look com esta camiseta, tá? Só que aí era a camiseta com a jaqueta, aí eu achei que era o mesmo logo, né? Essa camiseta tem o mesmo logo da jaqueta aqui atrás. Eu falei, ia ficar muito uniformezinho, começou a me incomodar. Aí eu falei pro Rafael, putz, acho que eu não vou ficar com... vou trocar a camiseta. Mas, gente, depois que eu recebi essa camiseta, não tem como você só trocar, você não tem como ignorar ela. Essa camiseta é maravilhosa. Não sei se vocês conseguem ver, mas ela tem aqui, ó, um... Ela é em relevo, vocês conseguem ver? Ela é muito bem feita, ela é, tipo, toda costurada em alto relevo. Ela é muito linda, não tinha como ignorar, falar, não vou ficar. Falei, não, vou ficar com ela, ela é muito linda, muito maravilhosa. E vou usar no meu look de... aerolook, né? Então eu usei no look mesmo que eu fui viajar. Coloquei ela e coloquei a jaqueta bem uniformizada, mas tudo bem. Não era um look, assim, do festival. Com uma legging, foi super confortável, ela é linda. Ela tá amassada que eu lavei ela, gente. Tá assim, ignora eu... Inclusive, peguei que eu lavei ela ontem. Ela já tá seca. Acabei de pegar do... do varal, tá? Esta daqui, aí eu acabei trocando... Na verdade, acabei trocando por uma outra. Acho que eu já troquei, nem sei. Eu queria uma bocona do Rolling Stones, mas ela veio, sei lá, do cu do mundo e veio de jegue. Então, assim, não chegou o tempo. Pai, puai, 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 puai. Pois é. E aí, eu não encontrava em lugar nenhum, que eu acho que só devia ter lá mesmo, longe. Não sei onde que era, gente. Sei lá. Eu não sei. Não vou nem lembrar de onde que era, mas era longe, assim, sabe? Tava dando oito dias úteis. Não deu certo, não chegou. Aí, eu acabei indo em São Paulo também, não consegui, nem comprei online um dia antes fazer um... Eu ia fazer um provador, consegui numa loja em São Paulo. Vim, pesquisei, na verdade. Pesquisei no aplicativo, coloquei pra retirar essa camiseta, né? Tamanho GG que eu gosto, que é GG. E aí, eu coloquei lá onde que tinha pra retirar. E aí, eu encontrei num shopping, nem lembro que shopping que foi. Mas, enfim. Fui lá no shopping pra poder comprar essa camiseta. E realmente tinha a camiseta. Belíssima. E eu consegui usar ela no... Ai, ela tá sujinha aqui. Sujinha não. O que que é isso aí? Não sei. Acho que ela deu uma arriscada em alguma coisa. O que que eu usei aqui? Bolsa? Acho que a bolsa ficou aqui, ó. Riscando ela. Depois eu vou passar uma... Como que fala? Uma geletezinha, alguma coisa assim, ele sai. E aí, eu acabei optando por essa daqui. Não era a bocona, mas são várias boquinhas. Eu queria ponto vermelho, porque eu fui com óculos vermelho, né? Então, eu queria alguma coisa vermelha. Meu look era jeans, a camiseta branca, né? Que eu quis mudar um pouco. Muita gente de camiseta preta. Com o vestidinho que eu usei preto. Vou mostrar também aqui. Enfim. Essa daqui foi pro Rock in Rio. Eu amei. Foi pro look Rock in Rio. Tá? Então... Pensa assim. Projeto Rock in Rio que eu tive que comprar um look pra entregar, entendeu? Só pra vocês entenderem. Aqui. Várias coisas assim, pensando o projeto Warner. Que eu tô participando com a C&A, né? Quem viu o vlog também sabe. Então, investi em algumas camisetas, né? Então, dos Looney Tunes. Tudo personagens Warner. Então, essa daqui. Do Pernalonga, que é discretinho aqui. Pra as discretas, mas gente, atrás. Cara. Uma das melhores estampas, na minha opinião. Eu amo esse negócio Polaroid. Ela tem esse... Esse desgastezinho aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela é bem leve. Porque uma coisa mais... Remete uma coisa mais antiga, sabe? Gente, eu amei essa camiseta. Essa camiseta, ela é masculina. Então, eu peguei tamanho M. Tá? Muito linda. Eu amei de paixão. Inclusive, pra mim, essa estampa podia ser todinha aqui na frente. Uma das minhas estampas favoritas, com certeza. Essa daqui, eu ganhei no projeto Warner, né? Então, foi uma das camisetas que eu ganhei lá. Deles. No dia que eu fui lá no escritório da Warner. Também é discretinho aqui na frente. A gente agora tá com uma tendência de valorização das costas. Então, decote nas costas. Estampas nas costas. Detalhes nas costas. E aí, a gente tem essa camiseta aqui também. Que ela é maravilhosa. Essa daqui, ela é feminina, no GG. Tá? É muito linda. Com... Eu não sou nascida nos anos 90, no caso. Que tá aqui, né? Born in the 90s. But... Mas... Eu curti os anos 90, né? Eu nasci em 86, então tava lá. Cartoon Network. Tudo aqui é super do meu universo. Então, eu achei também muito legal essa camiseta. Essa estampa dessa camiseta, sabe? Essa daqui é uma outra que eu amei também. Ela é masculina. Mas a feminina também tinha uma parecida, assim, com essa estampa. Mas, por um acaso, eu gostei um pouco mais da masculina. E aí, eu peguei essa masculina, tamanho M, do Lonitunes. Um dos meus desenhos favoritos. O meu desenho. Acho que o meu desenho favorito. Acho que Lonitunes é o meu primeiro, com certeza. E, gente, a Felícia é do Lonitunes, não é? Gente, eu sou muito Felícia. Meu amor com os gatos é tipo... Qual que é a sua forma de amar? Felícia. E aí, esmagando eles, apertando até sair suquinho da cabeça. Eu amo. E por isso que eles... Por isso que eu não sou a humana favorita. Não, brincadeira. Eu não sou a humana favorita do meu pretinho, né? Que eu já perdi essa guerra com o Rafael. Mas o resto, sim. E essa daqui também, uma das minhas favoritas. Meu Deus, que camiseta linda. Maravilhosa, gente. Uma das minhas favoritas. Essa daqui é da nova coleção. Da Warner, né? Algumas meninas ganharam no dia. Essa, mas eu não ganhei. Aí, eu comprei. É assim que funciona, né? Quando a gente tem que ganhar, a gente compra. E aí, eu comprei ela. Não ia... Não, não, não. Essa aqui... Essa aqui, quando eu vi lá, eu falei... Meu Deus, eu não acredito que eu ganhei. Não ganhei ela. Eu vou ter que comprar, porque ela é muito maravilhosa. GG também. E todas ficam muito semelhantes, tá, gente? Tipo, a M masculina e a GG, pra mim, elas se equiparam bem, tá? Essa daqui, eu já tinha. Que é do Patolino. Tá, o ship shopping. Mas, a minha era a M. E aí, eu tô nessa pegada do GG, né? Então, a M, inclusive, tá no meu bazar. Que sai amanhã, inclusive. Se vocês tiverem interesse. Amanhã, às 20 horas, no meu site. Eu vou deixar aqui embaixo também o link do bazar, tá? Às 20 horas que vai sair, tá? Não adianta entrar antes. E aí, eu peguei a GG, do Patolino. Só pra realmente renovar, sabe? Assim, ah, naquela época, eu tava pegando M. Agora, eu gosto só de camisetas do GG. Inclusive, tirei algumas camisetas P, PP. Amas belíssimas, inclusive. Mas, não adianta. Da Alice, que é assim, ícone no meu Instagram. Todo mundo ama. Cinza com azul. Dama e vagabundo, um ícone também. Enfim, eu desapeguei. Acredito em se quiser. Desapeguei delas. Com muita dor no coração. Mas, não adianta. Realmente, eu tô curtindo muito. Camiseta oversized, sabe? As menorzinhas, justinhas, eu não tô usando. Essa daqui é uma outra. Que eu achei muito legal também. Que ela é descratinha. Dá pra perceber que tem um desenho atrás. Ela é descratinha na frente. Masculina também. Peguei no M. Belíssima atrás. Gente, amei essa camiseta também. Uma saia de Animal Prince. Por conta do Tasmania aqui, marronzinho. Ai, deve ficar muito legal. Essa daqui eu ainda não usei. Pode ver que tem muita camiseta branca, né? Infelizmente. Mas, é isso, né, gente? Lei da oferta e da demanda. O que realmente o pessoal compra é mais as camisetas brancas mesmo. Até no dia, pleiteei. Falei, por que vocês não fazem umas camisetas coloridas? Mesmo sabendo a resposta, sabe? E aí, a resposta é essa. Porque o que mais vende são as camisetas brancas, pretas, cinzas, neutras e afins. Essa daqui eu comprei por mim mesma mesmo. Porque cogitei ir com ela no... Inicialmente, assim. Eu pensei em vários looks, né, gente? No Rock in Rio. Até chegar no look que eu entreguei. Então, eu tinha inicialmente pensado nessa camiseta, que inclusive foi um look que eu falei lá no provador. Eu falei assim, eu vou com esse look no Rock in Rio. E não fui. Que era essa com uma saia que tá aqui também, o short saia de oncinha. Mas, tudo bem. Porque é um look que eu uso, inclusive, na vida com muita tranquilidade. Eu acho que foi, inclusive, uma ótima escolha acertada, sabe? Que eu fiz. De ir com aquele lookão pro Rock in Rio. Porque o Rock in Rio, ele comporta um lookão. Você entregar estilo, look. Que era uma coisa que eu falei, cara, acho que eu quero fazer isso, né? E a short saia com a camiseta é uma coisa que eu consigo usar pra ir no shopping, sabe? Tipo, qualquer lugar, qualquer festa, qualquer rolê, eu vou com esse look. O look que eu fiz pro Rock in Rio não é qualquer rolê, né, gente? Então, acho que foi bom, assim, eu ter pensado muito, sabe? Fiquei pensando, nossa, mas look, assim, de camiseta longa e sainha com bota, eu entrego em qualquer momento pra elas, né? Falei, pô, acho que eu vou aproveitar o Rock in Rio pra entregar o look. Não me arrependi, arrasei. Achei que, inclusive, foi a melhor decisão. E ainda bem que eu mudei de ideia, sabe? Mais uma camiseta. Pensando ali, né? Universo Warner, Toy Jerry, ela é maravilhosa. Essa camiseta. Bom, eu ia comprar boa parte delas, independente de estar no squad da Warner ou não, né? Nesse projeto. Mas essa daqui, ela é muito maravilhosa. Maravilhosa. Talvez eu não ia comprar todas, né? Essa branca, tá? Muita branca, afinal de contas. Mas essa daqui, com certeza, não ia escapar. Ela é muito maravilhosa. E ela também é masculina. Ai, muito linda, né, gente? Tem muita camiseta masculina legal, tá? Então, você que é plus size e fala, Ai, Amanda, mas eu uso o GG. GG não fica over size pra mim. Pega o GG masculina, gata. Gente, tem muita estampa. Infelizmente, não são as mesmas estampas. Mas tem muita estampa bacana na seção masculina. Vão lá ver que, às vezes, a gente tá perdendo tesouros, tá? Quem é pequena como eu, consegue aproveitar tanto um quanto o outro. Quem é plus size vai conseguir usar um GG, enfim, da feminina, mas não vai ficar over size. Se você quiser over size, você... Ai, você pode também ter os dois, né? Camiseta que seja mais do seu tamanho. E quando você quiser uma over size, você vai pra masculina, tá? Essa daqui é a outra masculina. Gente, olha que coisa maravilhosa. Eu sempre vou ver aqui se é M mesmo, pra conferir que é masculina. Mas olha que coisa maravilhosa, gente. Listrada. Sério. Masculina também. Perna longa. Amo de paixão. Essa daqui também já montei look. Belíssima! Uma das minhas favoritas também. Bom, tô amando, acho que listrado, né? Porque... E sempre são as masculinas. Essa vermelha, essa daqui e... Essa daqui também é um chuchu. Uma das minhas favoritas. Já montei look, já vivi, montei look no Instagram com ela. Ela é dessas cropped que eu tô... Que eu descobri recentemente, né? Eu comprei a do Garfield. Essa daqui é do Corage, o que é um covarde. Muito linda. Eu fiz um look com saia de... Bom, vai tá amanhã, inclusive, aqui no canal. Fiz essa semana. Eu já tinha montado pro Instagram. E tem alguns looks no Instagram que eu não vivo com eles. Mas eu faço e falo. Porque, gente, quero usar. Então, quando eu já tenho algum conteúdo que já tá gravado. Que vai pro dia, mas eu sair. Eu tô pegando esses looks. E aí, ele não vai pro Instagram. Porque ele já foi em algum outro momento. Mas aí, ele entra aqui. No YouTube. Que são looks que... Ah, gente, é tão triste de vocês não conseguirem ver todos os looks, sabe? Tipo, eu mostro tanta coisa. Bármuda, tipo... Eu mostro tanto look legal. Que não vem pra cá. Porque pra cá vem looks que eu uso, né? Looks da semana e tal. É, às vezes até vlog. Mas eu mostro. Mas vlog é isso. É look do dia, né? E aí, eu montei o look. Já tinha montado. Acho que quando eu fiz sete dias, sete looks. Com camiseta divertida. Lá no Insta. Com a saia de Animal Print. E aí, depois eu aproveitei. Um dia, essa semana aqui. Já tinha conteúdo pra lá. Falei, ah, vou repetir algum look. Qual que vai ser? Falei, vai ser esse. Que ele é muito lindo. E eu quero muito usar ele na vida mesmo, sabe? E ficou muito legal. Com calça de Animal Print também vai ficar legal. Eu amo o mix de estampa de listra com Animal Print, sabe? Eu acho que fica cool. Fica moderno. E eu acho que é um mix, assim, fácil. Porque são dois tons neutros, sabe? Essa daqui é mais uma que eu ganhei do projeto. Lá. Então, eu recebi duas camisetas. Todo mundo recebeu duas camisetas lá, né? Essa daqui é do Rick and Morty. Eu não assisto eles, pra ser sincera. Mas eu adoro as estampas. Então, eu compro, né? Não necessariamente porque eu assisto desenho. Essa daqui eu nunca nem vi. Diz que é um desenho mais adulto, né? Tem bastante gente que gosta, mas realmente... Eu não sou muita pessoa do desenho, sabe, gente? Eu não sou nem a pessoa muito da série. Assiste... Meu momento de assistir série é o momento do meu marido, sabe? Sozinha. É raro. Emily in Paris faz eu assistir uma série sozinha. You More Girls, né? Que aí eu coloco pra assistir enquanto eu tô... Sex in the City. Porque aí é a série que meu marido não vai querer assistir. Mas, no geral, não vou pegar um desenho. Não tenho tanto interesse no desenho pra assistir no momento que é pouco. Meu momento sozinha ali de série, sabe? Outro, do cachorrinho aqui, do Coragem. Porque ele é marrom. Aí eu criei uma camiseta divertida marrom. Tem poucas, inclusive, opções. E aí eu fui na dele, que eu adoro também, né? O cachorrinho, eu amo. Também não conheço desenho, tá, gente? Mas eu sei a temática, mais ou menos. E acho uma graça. Bom, eu amo bichinho no geral, né? Então, aqui fica bem mais fácil do que o tal do Rick e Morty. Que, realmente, não sei quem são. Da onde vêm. Do que se alimentam. Esse daqui, outro. Nessa mesma pegada de criar uma camiseta não tão tal. Então, criar uma camiseta amarela. Muito difícil de encontrar. Essa daqui, inclusive, acho que é uma das únicas. Junto com a que eu tenho do Garfield, né? Então, eu já tinha uma do Garfield. Tem outras estampas do Garfield, mas é meio parecida. E aí eu peguei essa daqui do Tungary, que eu já tava namorando também há um tempo. Pra fazer look e tal. Entregar conteúdo, sabe? Pra variar o branco, sabe? Eu percebi que comprei muita branca. Falei, nossa, vou comprar agora uma leva mais colorida, de outras cores. Aí foi isso que eu fiz. Aí peguei essa daqui amarelinha do Tungary. Peguei essa daqui vermelha também. Tá faltando uma... Ah, não, tá. Uma vermelha aqui da Mulher Maravilha. Também pensando em camiseta colorida, pra fazer conteúdos com camisetas coloridas, né, queridas? Belíssima essa. Essa daqui eu também já tava no... Mas, assim, muitas delas já estavam na minha wishlist, sabe? Tipo, só aproveitei o ensejo do projeto pra comprar de vez. Porque elas já estavam no meu... Só precisava do empurrãozinho, sabe? Aquele pinguinzinho. Não me empurra, que eu já tô na beira. Então, eu já tava na beira. Aí veio o projeto, só me empurrou e eu... Ah, fui pro precipício. Porque antes eu não comprava, tipo assim... Ah, já tenho muita camiseta, né? Não preciso demais. Agora eu... Ah, eu preciso sim, que eu preciso entregar muitos conteúdos com camisetas. Essa galera aí veio a desculpa, entendeu? Essa daqui também, né? Essa mesma temática, né? Estampa diferente e tal. Mulher Maravilha. Belíssima. Inclusive, este dourado podia também ter numa camiseta vermelha, né? Ia ficar lindo. Eu acho lindo esse dourado. Podia super ter na vermelha aqui, ia ficar bem bonito. Não que ela não seja bonita já, mas ia ficar lindo, né? O vermelho com o dourado. E mais uma camiseta. E, gente, acabou de chegar uma. Acho que eu vou lá pegar, inclusive. Mais uma camiseta desse caturrinha do Corage. Que é um covarde. Nessa no preto, mas pensando no pink aqui, sabe? Porque aí eu sempre pego a cor da... Às vezes, necessariamente, eu não pego a cor da camiseta pra combinar com o look. Mas, às vezes, a cor da estampa, sabe? Vou aproveitar e pegar a... Porque tem mais uma camiseta. Que é dessa coleção nova, inclusive. Ó, chegou. Eu não tinha aberto ainda. Tem coisa que eu não vou mostrar agora. Que é outra parte do vídeo. Que é, tipo, sapatos. Eu comprei vários. Que é mais de sete. Me fez, assim, enlouquecer. E fez vários sapatos. Belíssimos. Inspirado no samba, sabe? Essa daqui era uma outra também que eles estavam dando lá no projeto da Warner, tá? Então, assim, as novas estampas foi essa aqui. A do Tom e Jerry Grandona. Grandona. A do Ricky Morty Beige. E... E aquela dos anos 90, tá? E essa daqui. Então, eram quatro novas. Vieram quatro novas estampas. Essa daqui eu amei também. Que, não sei quem lembra, mas é a mesma... Just the same. Mesma estampa do moletom. Alguém lembra? Moletom maravilhoso do Pernalonga. Eu amo aquele moletom. Super descolado, então. Eles colocaram a mesma estampa. Se não é a mesma, é muito parecido. Na camiseta. Aí eu amei. Ela é cinza a camiseta. Eu amo camiseta cinza, né? Vocês sabem. Peguei no GG aí também. Bela e Yelcema. Não podia deixar de ter essa daqui também, né? Bom, vamos para o restante de roupas, né? Então, foi toda essa leva de camisetas. Não me julguem. Eu tô trabalhando, mulher. E aí, peguei essa saia. Que eu acho que eu já também tinha experimentado em algum momento. Em algum provedor. Ela é algodão. Tecido plano. Branca, né? Tipo, midi. Essa daqui eu acho que ela não é. Eu acho que ela não é godê, tá? Que me ensinaram outro dia o godê. Deixa eu ver como que ela... Não, não é. Ela é um tecido midi em A, tá? Espero que eu tenha falado certo dessa vez. Que a seguidora me ensinou. O corte da godê é arredondado. Essa daqui ela não é arredondada. Mas belíssima. Já montei look com ela também. Ela é a camiseta da Mulher Maravilha. Vou deixar aí. Vocês estão vendo aí. Provavelmente já viram. Já estão vendo. Enfim. Com a camiseta da Mulher Maravilha de camuflado. Aí o short saia. Que eu também provei em algum provador. Que foi o que eu falei, né? Era o que eu ia fazer com a camiseta do Tupac. Enfim. Esse look eu posso usar a qualquer momento. Em qualquer lugar. Espero que eu não esteja fazendo cheado aqui com o meu microfone novo. Vocês viram? Agora eu tô chique, menina. Esse short saia aqui maravilhoso. Eu já tinha provado ele. Gostei muito. Eu amo short saia, né gente? Por mim. Eu só usaria short saia. Ai, Amanda. Por que você não usa? Você não pode? Posso. Mas é que às vezes não tem. Às vezes, sei lá. Tem alguma saia que só tem daquele modelo na saia. E não tem short saia por dentro. Eu não vou deixar de comprar. Entendeu? Mas se eu tiver uma saia. Tinha, inclusive. Uma saia de animal print. Jeans. E o short saia. Eu sempre vou optar pelo short saia. Se tiver o mesmo. Porque às vezes eu vou querer. Variar por conta de cor. Por conta de algum tecido. Alguma coisa assim, sabe? Consegui comprar finalmente. Foi inclusive a primeira coisa que eu comprei no mês. Essa sainha da Mindset. Eu tava doida atrás dessa saia. Quando ela saiu, eu não comprei. Não dei. Não sei se eu não dei moral. Se eu realmente nem cheguei a ver a tempo. Enfim. Eu sei que depois vi a dona Caroline. Né, Carol? Carol da Pedro Bento. Fazendo um look maravilhoso. Na minha C&A. Na minha wiki. Teve da C&A. Com blazer. Enfim. Tava belíssima. Aí a minha Fifi também fez um look com ela. Falei, não, gente. Isso aqui é muito lindo. E perdi a oportunidade. Não consegui adquirir. E aí depois eles... Graças a Deus. Eles lançaram de novo. Repuseram o estoque. E aí eu consegui talvez comprar. E eu acho que agora tem. Até agora. Tipo assim. Eu não sei se eles fizeram pouco estoque. Eles viram que venderam bem. Fizeram bastante estoque agora. Mas eu acho que agora... Se eu deixar... Acho que vou procurar o link, óbvio, né? Mas eu acho que deve ter... Se eu não tiver a grade completa. Acredito eu que tem... Boa parte da... Acho, né? Boa parte da numeração. Pelo menos foi o que eu vi das últimas vezes que eu peguei o link. Que eu já montei vários looks durante o mês com a saia balonê. Então eu já postei o link várias vezes lá no Instagram, tá? Comprei finalmente uma calça de alfaiataria. Queria tanto, gente. Saudades estou. Acho que eu já tô ficando meio... Eu só não tô mais cansada de calça jeans. Porque eu tô usando muito vestido e saia, né? Se não, eu acho que eu estaria já um pouco de... Cansei de calça jeans. Mas acho que é por isso que eu não tô com tanto body. Mas, nossa, eu não vi a hora de colocar uma calça colorida. Um negócio mais... Um tecido mais molinho, enfim. E aí encontrei essa daqui da C&A vermelha. Com esse bolso. Achei ela muito bonita. Eu tenho pegado minhas calças de alfaiataria um número maior. Pra ficar mais soltinha do jeito que eu gosto. Então eu tô pegando 38. Estou sendo muito feliz assim, inclusive. 36 serve? Serve. Fica bom. Fica. Mas não do jeito que eu gosto. Entendeu? Eu gosto de calça solta. Eu gosto, né? Eu tenho gostado de calça bag. De calça balum. Então, pra ficar um pouco mais alfaiataria do jeito que eu gosto. Eu tô pegando um número maior. E aí fica mais dentro do meu estilo. Já que eu tô muito nessa pegada do oversized, né? A mesma coisa para essa belezinha aqui. Que é uma wide leg. Também na alfaiataria. Mas ela tem essa pegada aqui da faixa lateral branca. No tom de verde, né? Que a gente tem ali um colorido diferente. E nessa pegada esportiva, né? Com a faixa. Achei muito bonita. Lembra um pouco a azul marinho. Mas a azul marinho que eu tenho, ela tem as faixinhas mesmo, né? Como se fosse aquela faixa da Adidas. Essa daqui é uma grande faixa. Uma faixa larga na lateral branca. Achei muito bonita também. Eu só tô achando que eu tô pensando assim. Se eu vou fazer barra. Se eu não vou das calças. Mas provavelmente eu vou ter que fazer barra. Na verdade, tô querendo eu fazer a barra. Entendeu? Usar a minha máquina de costura. Mas tá difícil, menina, de eu encontrar o quê? Tempo na agenda pra poder treinar e poder realmente fazer as minhas barras. Mas eu acho que eu sou capaz, sabe assim? Não é tão difícil assim. Eu acho que eu sou capaz. Comprei esse vestido também que eu falei. Acho que no provador que eu fiz que eu ia comprar. Ele é maravilhoso. Peguei no M também. No P, serviria? Serviria, mas ele ia ficar aquele sexiano, entendeu? Marcando as curvas. Que não é uma coisa que eu amo tanto. Então eu peguei no tamanho M. Lindíssimo. Um slip dress de tule. Muito lindo. De animal print. Perfeito pra colocar com coturno. Uma jaquetinha. Pra sair à noite. Enfim. Essa peça aqui. Vou mostrar porque eu já mostrei no Instagram. Não está à venda ainda, tá, meninas? Porque eu sou exclusiva. Na verdade, quem acompanhou o vlog da minha C&A. Quando eu esteve lá em março. Minha C&A faz uma semana. Que é a minha wiki. E aí eu participei de alguns eventos com eles. E eu participei de um evento que foi da Mindset. Que foi lá no Pinterest. E a gente criou. A gente co-criou uma coleção. E foi muito especial. Óbvio. E as peças agora que a gente... E a gente imaginou. A gente criou assim, ó. Tiramos do cu. Ah, quero isso aqui. Elas fizeram. Gente, é muito emocionante. Enfim, não sei nem o que dizer. Não estou mais emocionante. Porque eu acho que eu não ganhei. Eu não recebi uma das peças que o meu grupo fez. Que a gente fez. Essa aqui é a peça de uma outra. Mas é uma peça maravilhosa. Então elas mandaram pra cada uma. Eu acho que também de forma estratégica. Com certeza, né. Pra todo mundo... Acho que a gente vai participar da... Do lançamento. Quarta-feira. Então quarta-feira estalei no lançamento. E quarta-feira acredito que a coleção será lançada, tá. Então eu vou estar com certeza com esse vestido. Vocês irão me ver com esse vestido. Belíssimo. Foi uma das criações lá. Ele é num lindo, fresquinho. Belíssimo. Muito lindo. Estou muito animada. Não experimentei. Não tem foto. E eu não vou colocar. Eu quero que vocês assistam o Looks da Semana. Pra vocês verem esse vestido no meu corpo. Tá. Bem assim. No dia mesmo que vai ser o lançamento. Talvez eu até grave vlog na quarta-feira. Pra vocês verem tudo, né. Do lançamento e tal. Mas foi muito especial. Já posso avisar que vai ter. Saia midi de alfaiataria azul marinho com risca de giz. Foi no grupo que criou. Uma calça também nesse tecido parecido com a verde. Nessa mesma pegada, só que no off. Com as faixinhas laterais azul marinho. Que a gente também pensou. Vai ter uma bermuda cargo off. Que foram umas meninas também de um outro grupo que pensaram. Vai ter uma blusinha. Um top vermelho de alcinha. Belíssimo. Que foram umas meninas que criaram também de um outro grupo. Vai ter também uma blusa meio... Uma camisa. Não sei exatamente se é um tricôzinho. Não sei exatamente que tecido que eles fizeram. Manga longa, listradinha. Tipo polo, sabe. Que não... É lindo, mas não tem a ver com o meu estilo. Essa daí realmente vai... Vou passar. E o vestidinho. Acho que foi isso. Que pelo menos vai estar nessa coleção. Teve outras peças que foram pensadas. Nem todas vão ser, óbvio... Criadas, né. Nem todas vão sair ali do papel. Do que a gente pensou. Mas eu sei que a Mindset também lança às vezes... Tipo, numa outra semana. Então às vezes pode ser que saia uma peça agora. Agora quarta-feira. E pode ser que saia outra. Ou pode ser que só fique nisso daí mesmo. Né. Não sei. Não tenho todas as informações. Quarta-feira, inclusive. Vou ter mais informações com certeza. Tá. Mas eu tô muito animada. Então esse daqui, o vermelho. Vocês não vão ter... Não tem link, tá. Porque ele não foi lançado ainda. Mas estou mostrando pra vocês. Em primeira mão, tá. Esse vestidinho eu também provei. Num provador. Achei ele belíssimo. Maravilhoso. Inclusive hoje já gravei. E criei um look com ele. Muito lindo. Estou muito animada. Esse vestidinho é uma graça, gente. Dá pra fazer a superposição por cima. Dá pra colocar por dentro, né. Tipo, dá pra colocar uma camisa aqui por dentro. Dá pra usar só aí. Dá pra usar com camisa por dentro. Dá pra colocar camisa por fora. Camiseta por dentro. Camiseta por fora. Com jaquetinha. Com blazer. Gente, esse vestido tá assim muito... Muito coringuinha ele. Viu, menina? Se eu fosse você, essa daqui eu garantia. E ele tem um comprimento super ótimo. Dá pra trabalhar também. Você joga um... Pode colocar a camisa por dentro. E você pode trabalhar. Você pode colocar um blazer. Você pode colocar ele. Colocar um blazer. Uma sapatilinha aqui. Um look assim. Você tá gatíssima. Elegante. Super confortável, tá. Achei esse aqui muito... Muito ótimo mesmo, tá. Acho que tem... Vai sair um dele. Se eu não me engano, é azul marinho. Com a alça mais larga. O problema é... Esses com a alça mais larga, normalmente não tem ajuste de altura. Às vezes dá ruim pra mim. Esse aqui ele é bem ótimo porque ele tem ajuste de altura no ombro. Quem acompanha o provador sabe, né. E aí esse daqui... Vestido pra mim tem que ter ajuste no ombro, sabe. Porque senão não dá muito bom. Ou então tem que ser vestido assim. Que nesse vermelho que ele é inteiro. Ele é um pouco mais alto. Aí dá certo. Esse daqui foi o vestido que eu usei para o Rock in Rio. Que virou uma saia, né. Amanda, ele é assim mesmo? É, gente. Ele é assim mesmo, tá. Então você pode usar o que você quiser. Então tinha gente usando ele. Acho que exatamente esse vestido, gente, eu não vi. Eu vi um outro que a C&A lançou também. Que tinha essa mesma proposta de transparência. Mas ele tinha brilho. Eu vi muita gente com aquele. Esse, sinceramente... Exatamente esse eu não vi, tá. Mas tinha bastante gente que tinha transparência. Você tinha um desse, assim, que é meio rendado mais no bege. Num off. Num off mais amarelinho, assim. Também teve bastante gente usando. Só que ele é manga longa. E muita gente usando só o sutiã e uma hot paint, sabe. No festival tinha gente até com calcinha. Mais enfiado mesmo na bunda mesmo, sabe. Pra ficar com a transparência. E aí vai do gosto de cada um. O quão sexiane você é, né, menina. É o quanto você gosta ali de ficar mais peladinha. Vocês sabem que não é o meu caso. Então, eu tava com o sutiã por baixo. Preto. Não ia aparecer, mas eu coloquei o preto. Coloquei um shortinho. Tipo daqueles que seguram a barriga. Ou aqueles shortinhos sem costura. O meu era sem costura, no caso. É, preto. E aí eu coloquei a camiseta por cima. Então cobriu boa parte. E ficou, acho que tipo, sei lá. Isso aqui do short embaixo aparecendo. Mas podia até... Podia até... Eu, se eu quisesse, podia até subir bastante o short. Pra não aparecer. Ficar só a camiseta. Só pra garantir que não ia aparecer minha bundinha, entendeu. Mas eu gostei do short aparecendo ali no barradinho. Vocês sabem, eu gosto do barradinho, né. E aí ficou ele todo pra baixo. Ele é bem longo. Transparente. Bem longo mesmo. Que tá até agora, inclusive, com uns pedaços... Eu lavei, tá. Mas ele tá com uns pedaços de... Umas gramas aqui, grudadas. Eu vou ter que, acho que até, ir tirando com paciência. Eu vou dar uma passadinha. Porque, ó. Ele deu uma boa... O gramado do Rock in Rio é sintético. Então é um pástico, né, gente. Ó. Então ele foi arrancando aqui, tá vendo, ó. Foi ficando todo assim. Eu acho que vou passar a tesoura aqui. Que eu acho que, inclusive, vai facilitar a minha vida de tirar esses... Essas graminhas que ficaram grudadas nele. Não sei também se eu vou usar de novo ele. Confesso. Mas vou tentar fazer alguma proposta. Que vai ficar a mesma coisa, entendeu. Aí dificilmente eu vou usar ele assim. Como vestido. Mas eu acho que a ideia da saia rendada por baixo. Talvez eu coloque alguma coisa... Alguma outra mini saia por baixo. Eu não sei. Eu vou pensar. Sinceramente, eu não sei. Mas foi pro Rock in Rio. A ideia era essa. Já meio que assim. Já serviu a função para a qual ele foi contratado. Sabe? Vou tentar criar mais alguma coisa pra ele. Senão, sei lá, eu desapego. Peguei essa jaquetinha. Mês passado eu já tinha uma jaquetinha de animal prints. Mas peguei outra pra resistir. Né? Pra combinar. Porque a outra jaqueta combina com uma calça. E essa combina com a minha outra calça de animal print. Então eu quis pra ter o conjuntinho. E eu tô amando. Porque ele também é um tom mais neutro. Sabe? É um animal print maior. Mais presente. Eu gosto desse negócio mais desagerado. Né? Jaquetinha de jeans, gente. Normalmente eu pego. Principalmente quando é curtinha assim. Vocês estão vendo que é mais curta. Eu pego M. Tá? Porque senão fica demais. As mais longas eu consigo até pegar um número G. Mas quando é jaqueta mais curtinha assim. Eu acabo indo no M mesmo. Que eu acho que fica um oversize. Mas ele não fica muito estranho no corpo. Então aqui, por exemplo. Já é a jaqueta também. Rock in Rio. E ela é bem mais longa. A diferença. Tá vendo? Ela é bem mais longa. Então essa daqui eu peguei no G. Feminino. Tá? Eu quase peguei a masculina. Mas eu vi que essa daqui tinha uma lavagem. A feminina tinha uma lavagem diferente. Pode não parecer aí pra vocês. Vê se ela tem uma lavagem diferente. A masculina ela era um tom azul. Mais azul mesmo. Mais clarinho. Sabe? Essa daqui ela é um pouquinho mais diferente. Eu falei assim. Ah, vou ficar no feminino mesmo. Eu consegui. Mas eu quase, quase mesmo peguei a masculina. Tá? Como eu tenho bastante jeans já normal. Essa daqui. Ela tem um quesinho. Mais desgastado. Sabe? Não sei explicar. Mas visualmente, ao vivo, dá pra ver mais a cor do que aí no vídeo. Tá? Mas é discreto também. Não é nada super diferente. E aí ela tem essa daqui, né? Eu amei. Essa jaqueta é maravilhosa. Também tem aqui o Rock in Rio, a guitarra. Enfim. Muito legal essa estampa. Mas aí eu achei que pra festa, a camiseta, né? E a jaqueta, achei que vai ficar com muita coisa de uniforme. Acho que eu quero uma coisa mais estilosa mesmo, sabe? E aí eu fui na camiseta das boquinhas. Foi aí que veio a troca. Entendeu, menina? Comprei também o blazer. Gente, muita coisa eu comprei de um provador que eu fiz do C&A. Eu falei que eu queria comprar tudo. E eu acho que eu acabei comprando quase tudo mesmo. O blazer. Eu tava... Acreditem, se quiser, eu não tinha um blazer preto no meu armário. E tava sentindo falta. Principalmente pra fazer combinações de look colorido. Colocar um blazer por cima. Aí eu tinha experimentado já no provador. Esse aqui, que é um M. E ele ficou também... Ele é mais longuinho e tal. E aí ele ficou over do jeito que eu gosto, na medida. Então, o M deu certo. Ele é bem bonito. Ele tem os botões bonitos. Enfim. Fiquei bem feliz com ele. Já tô bem contente. Eu tava realmente muito doida. Atrás de um blazer preto. E achei um que eu gostasse, sabe? Que às vezes eu não encontrava exatamente no modelo. Que eu queria que eu crie blazer mesmo. Eu queria que tivesse botão. Eu queria que ele fosse mais... Com cara de blazer bem certinho. E queria que ele ficasse um oversize do jeito que eu gosto, né? Eu não queria um blazer certinho. Muito engomadinho e tal. Nem cropped. Então, essas foram as minhas compras de roupas da C&A. De novo, muita coisa. De novo, o trabalho. Tá? E agora, mais resto de trabalho. Que é trabalho com o Sawari. Então, as minhas três peças do mês é o Sawari. E peças do Alovito. Que agora eu estou trabalhando com o Alovito. Tá? Ainda bem. Eu adoro o Alovito. Peguei também, por incrível que pareça, uma mini saia. Que eu não tinha ainda uma mini saia. Você acredita, menina? Pois é. Acredite. Eu achei essa daqui muito bonita por conta desse bolso. Aqui, ó. Ela tem esse detalhe. Que é tipo como se fosse um bolsão, sabe? Gente, eu achei muito diferente. Muito legal. Então, assim. Não é uma cargo, mas ela tem esse bolso utilitarista, sabe? Eu amei. E ela ficou um comprimento ótimo, menina. É uma mini saia que não ficou nada mini. Ficou perfeito. Na Sawari eu sou tamanho 38. É o que me veste melhor lá. Às vezes é um 36, mas no geral eu sou um 38. Tá? Uma outra peça também que eu arrasei esse mês da Sawari foi essa calça maravilhosa. Eu até usei. Lux da semana. Eu amei mesmo. Mesmo, mesmo. De verdade, tá? Ela é uma Wide Leg Petit. Aquinha pequenininha que não é eu, entendeu? Ai, mamãe. Eu tô pequenininha. Ah, eu tenho 1,58. Ela ficou bem ótima, tá? Se você for até um pouco mais baixa que eu também, ela vai ficar boa. Porque o meu acho que ficou uns dois dedos assim pra cima do chão, se não mais. Mas ela ficou ótima do jeito que eu gosto. Coloquei com boca assim. Ela é um jeans mega básico. E, uma coisa, ela é Wide Leg, mas pra mim, eu achei que ela não ficou tão over. No meu ponto de vista, pra mim, porque eu gosto, ela ficou parecendo uma reta, mas uma reta solta no corpo, sabe? Não aquela reta que fica muito justa. Eu nem tô gostando de calça reta assim. Ela é uma, pra mim, ela é uma Wide Leg Slim. Ela não é tão wide. O que eu achei perfeito, porque ela ficou tipo uma calça mega clássica. Ficou com um recorte mega clássico, assim, sabe? Uma modelagem clássica. Bem soltinha, do jeito que eu gosto. Mas ela não chegou a ficar uma bag. Ela não chegou a ficar, sabe assim, uma super Wide Leg, pantalona, nem nada. Então, ela ficou tipo uma reta do jeitinho que eu gosto, mas solta. Eu amei. Amei, tipo, pra mim, sinceramente, tá? Vai ser a minha calça, com certeza vai ser a minha calça clássica, assim, sabe? Do meu guarda-roupa. Ela tem um tom de jeans super clássico também. Bem, bem médio, né? Eu amo esse tom de azul médio, que pra mim, ao meio do caminho, ele é bem classicão mesmo. Não tem stretch, é de algodão. Então, é aquele jeans que eu gosto, que é mais firminho, né? Que não tem tanto stretch. Em compensação, tô eu aqui falando que eu não gosto tanto, mas essa calça também, ela vestiu muito bem. Peguei essa também, que é uma Wide Leg preta, porque eu amo esse tom. Que é um preto, que é listonada, né? É um preto listonado. Enfim, cinza. E preto. É um preto indo pro cinza, na verdade, é um preto listonado, tá? Eu amo esse tom. Então, peguei pensando nesse tom. Ela tem stretch, mas... Que a princípio eu não amo tanto, porque eu acho que até o stretch ajuda a modelar mais o corpo, mais calmo. Eu peguei 38, como eu falei, né? Eu pego 38. E essa daqui, ela ficou bem grande em mim, tá? Então, tipo, como ela ficou grande, o stretch nem me incomoda, porque não chegou nem a modelar meu corpo, porque realmente ela ficou muito grande. E ela acabou ficando cintura baixa, porque ela realmente ficou muito grande. Então, eu acabei usando ela no cintura baixa, eu criei um look. Gente, eu amei o look com cintura baixa com ela. Eu não tô na pegada mais da Wide Leg, não sei se vocês sabem, mas assim, eu tinha duas gavetas de Wide Leg. Atualmente, eu tenho metade de uma. Então, realmente, eu fui, falei, tá, fui entendendo que não é mais a Wide Leg, que eu gosto muito mais de bag, super bag, de balum, essas aí são as minhas favoritas, né? Mas eu tenho ainda, por exemplo, uma super Wide Leg, que aí ela é muito maior zona, também gosto. Então, eu tenho, acho que umas duas super Wide Leg, tem uma preta, tem uma azul, aí eu tenho uma cropped, que eu gosto de ter, né, uma só, aí eu tenho essa daqui agora que vai ser a minha reta, ela é uma Wide Leg, mas pra mim ela vai ser a minha reta, a minha reta básica, e eu amei essa daqui, porque ela ficou muito soltinha, então ela ficou, tipo, ai, sei lá, é bobagem o que eu vou falar, tá, só pra vocês entenderem, mas ela ficou uma Wide Leg Oversized, tipo, não existe esse modelo, tá, mas ela ficou grandona, porque realmente parece que o defunto é outro, mas ficou ótima, menina. Eu montei um look, como se fosse pra baladinha, eu tô montando muito look legal pra baladinha, eu tô precisando arrumar essas baladinhas pra sair, viu, porque realmente é o look que eu queria usar. Eu coloquei ela, aí eu coloquei uma blusinha básica cinza, regatinha, aí você cobre tudo aqui, a barriga, então ela fica cintura baixa, mas não aparece nada, não aparece a barriga. Eu coloquei um salto, enchi, coloquei cinto, enchi de colar, bolsa e pronto. Cara, ficou muito legal, ficou muito descolado, sabe, ela ficou, tipo, essas calças, ai, moderninha, sabe, assim. Cara, eu amei, amei mesmo, assim. Era a hora que eu vi, eu falei, hum, é wide leg, tem stretch, eu falei, eu acho que eu não vou gostar, porque eu achei que ia ficar muito sexy, assim, no meu corpo. Mas no final, menina, eu dei muita sorte que ela é uma modelagem maior. Então, assim, eu visto 36, normalmente, pra ficar certinho. Na verdade, eu visto 36 nas marcas pra ficar certinho. Na Sahara, pra ficar certinho, eu visto 38, tá? Mas essa calça, então se você é do meu tamanho, na Sahara você vai vestir 38, no geral. Mas essa calça, ela tá com uma modelagem maior, então se você quer que fique mais justo, dê aquela modelada no bumbum, no corpo, blá, 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 vai num número menor, tá? Mas eu dei sorte, porque eu acho que se ela tivesse ficado num número menor, eu ia ter feito conteúdo e não ia querer ficar com ela. Eu quero ficar bem com ela, tá? Porque eu amei, realmente, achei muito descolado do jeito que ela ficou. Eu só tô cogitando se eu vou fazer a barra ou não, porque ela tá bem longa em mim. Mas, se eu for pra um rolozinho, eu vou com o meu super salto da Melissa, que é o meu salto, vai virar meu salto oficial de balada, é o que eu pretendo, eu queria pelo menos fazer um look com ela, sabe? Eu fiz esse look, inclusive, com ela, mas eu quero usar na vida, entendeu? E aí depois eu penso se eu corto a barra dela ou não. Vamos ver. Pra usar bem descoladinha, cintura baixa mesmo, sabe? Não sei, menina. Na minha cabeça acho que vai ficar muito bom. E agora vamos para Lovito. Sahara, a gente tem cupom de desconto. Na Lovito, como vocês fazem? Vocês têm que entrar na Shopee, a Lovito marca. Moretti Lovito. E aí lá você vai ter uma faixa, assim, descontos de até 50%. Você clica lá. E aí você vai ter acesso a todos os cupons de desconto pra você usar lá na Lovito, tá bom? E aí eu peguei com eles algumas peças, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu gosto tanto, de verdade, tá, gente? Eu gosto tanto de falar, eu não tô se empaga pra falar não disso. Inclusive, eu nem se empaga pra eles. Eu trabalho pra eles, assim, eu não sou paga. Enfim, abafa. A gente ganha um valor pra poder comprar as peças e eu ainda compro a mais. Porque realmente eu gosto dos produtos, tá? Eu gosto bastante. Então eu sempre compro um pouco. Quando eu gosto da marca, eu compro um pouco a mais. Então a Lunose, né? Eu faço com eles. Graças a Deus que eu também sou muito feliz com eles. E aí eu tenho um valor pra comprar as peças, pra poder fazer a publi. E eu sempre compro a mais. Porque eu falava, vou aproveitar o pacote e aí eu pago a mais do meu que realmente eu gosto, entendeu? Então quando eu gosto, graças a Deus, eu trabalho só com marcas que realmente eu gosto, eu já aproveito o que eles disponibilizam e eu compro a mais, entendeu? Essa camisa é maravilhosa. Um tecido muito bom, gente. Muito bom mesmo. Muito gostosinha. Eu peguei ela no GG. Ela fica bem grandona, tá? Eu amei. Porque dá pra usar de vestido. Essa daqui ela fica grande mesmo. Dá pra usar de vestido. Então eu achei muito legal. Você coloca um shortinho só, se você quiser, pra garantir a efetividade do processo, mas ela fica muito maravilhosa. Eu amei. Com uma botinha. Dá pra ir pra rolezinha também. Ou pra vida, né? Porque eu sou assim. Mas eu achei que ficou muito... Vou deixar o look desse que eu tô falando pra vocês verem. Bem descolado. Ela é num beijinho assim, né? Um amarelinho com listrado. Eu amei, amei. Amei que ela ficou assim grandona, sabe? Porque as minhas GG assim não fica. Eu acho que pra ficar assim, talvez eu teria que pegar a GG masculina. Talvez. Talvez eu faça isso em algum momento, tá? Essa daqui eu também peguei GG, mas essa daqui ela não é tão grandona. A modelagem dela é diferente. Aí ficou GG normal mesmo. Também bem gostosinha. Com essa estampa. Queria no tom de marrom, né? Eu consegui montar um armário cápsula. Pra vocês terem uma ideia. São nove peças da Lovito e eu consegui fazer 21 looks. Com nove peças. Então pra vocês pararem de achar que vocês têm que ter tudo isso pra conseguir fazer muitos looks estilosos. E eu só usei um único sapato. Tá? E poucas bolsas. Imagina com mais sapatos, com bolsa, com uma terceira peça, com uma jaquetinha, com blazer. Cara, você já consegue. Ó, de 20 looks. Se você adicionar um blazer e uma jaqueta, você consegue fazer mais... Se já tem 20 looks, você já consegue fazer mais 20 com jaqueta, mais 20 com blazer. Já dá 40 looks. Tá? Mais. Dá 60 looks. Né? Porque você adicionou mais duas peças aqui. Então você já tem o 20 sem essa. Aí esses mesmos 20. Você adicionou jaqueta? Mais 20. 40. Você adicionou um blazer? Mais 20. 60 looks se você colocar só mais duas peças. Por exemplo, de terceira peça. Vocês ficam arrumando desculpa do tipo, ah, Amanda é estilosa porque ela tem um monte de coisa. Não, gente. Eu sou estilosa porque eu sou estilosa e eu sei fazer esse bagulho. Simples assim. Ponto. Tá? E eu tenho muita coisa porque eu trabalho com isso. Só por isso. Tá? Mas vocês não precisam, nem devem ter tudo que eu tenho. Não tem a menor necessidade. Tá? E vocês conseguem fazer looks estilosos com pouca coisa. Só que você tem que saber escolher as suas peças. Não é mesmo? Aí vocês ficam usando umas roupinhas. Escolhem umas peças. X que não combina Lé com Cré. E aí vocês não conseguem fazer essa multiplicação de looks que eu faço. Entendeu? Eu consigo, eu pego, eu combino o quê? Estilos. Eu já sei o estilo que eu tenho. Então eu compro as peças mais ou menos do mesmo estilo. Eu gosto de uma paleta de cor. Então eu pego mais ou menos na mesma paleta de cor. Porque aí fica tudo fácil de combinar. Entendeu? Essa daqui é uma G. De camisa, mas eu acho que ela esgotou. Lá no Instagram, quando eu já postei tinha esgotado. Nossa, acho que eles voltaram, tá? Uma camisa belíssima. Bem fresquinha, inclusive. Um tecido fininho, sabe? Gostoso. Pra usar agora no calor. Essa aqui eu amei. E eu sujei de base, gente. Vocês acreditam? Mas eu consegui limpar. Graças a Deus. Por quê? Porque ela é tecido sintético. Só confirmar aqui. Mas eu acho que ela não é 100% algodão. Ela não é. Ela é poliéster. Graças a Deus, gente. Porque se fosse algodão, não tinha saído a base dessa merda. Entendeu? Eu passei rapidinho e ela saiu. Eu derrubei base todinha aqui assim na manhã, ó. E saiu tudinho. E ela tem um tecido tão gostosinho, tão molinho. Gente, eu amei. Oi, Jerry. De novo. No cinza. Mescla. Perfeito, gente. Amei essa estampa. Amei a camiseta. O tecido. Ela também é GG. Achei um tecido muito gostoso, sabe? Essas camisetas. Achei também no vídeo que eu fiz. Acho que deve ser poliéster também. Mas é um tecido tão bom, menina. Nossa, gostoso. Dá vontade de demorar, sabe? Peguei essa daqui também, GG. Ela é grandona, mas ela não fica tão grande quanto a bege. Então ela não fica tão vestidão. Essa daqui ficou um pouco mais curta, mas linda também. Do preto e branco. Eu amei. Mas a gente vai colocar assim um short saia pink aqui. Ah, fica lindo, menina. Isso aqui. Não peguei nenhum short saia pink porque não tinha lá na Lovitz, tá? Mas peguei o quê? Peguei uma saia longa maravilhosa. E o link que eu vou deixar, o link dela mesmo, tá? Parece um tom mais claro no site, mas foi a que me veio. A não ser que venha outra coisa por seis, mas a que me veio foi essa daqui. Marrom. Ela é uma saia longa, tecido plano, tem bolso. E aí ela tem elástico atrás. E aí ela é lisa aqui na frente. Linda! Eu amei também. Achei que fiz looks muito legais com ela. Ela é muito linda mesmo. Tudo tecido sintético, tá, gente? Eu a... Bom, não sei. Posso estar falando bobagem, mas eu acho que, né, bovito, chupi, chin, assim, na maioria das vezes é tecido sintético. Então, se você realmente se importa muito, faz muita questão de tecido natural, talvez não seja o rolê pra senhora, tá? Mas eu que adoro um tecido sintético, acho que ele dá massa mais fácil. Enfim, eu curto. Peguei essa daqui, que é uma saia midi, também cargo, no verde militar. Belíssima também. Vestiu super bem. Vou deixar o tamanho pra vocês, gente, lá. Essa daqui, ela é tamanho P. E eu acho que é marrom. Será que é outro tamanho? Deixa eu ver. Porque às vezes teve que pegar outro tamanho, tá? Essa daqui foi M, tá? Eu fui pelas... Eu fui pelas avaliações. Fui vendo, né? Os comentários, o que o pessoal falou, qual que era a modelagem e aí fui indo por elas. Então essa daqui, ó, ela é P e serviu bem. Aquela marrom é M e vestiu bem também, não sobrou, tá? Ainda bem que eu falei sobre isso. Essa cinza, short saia cinza, lindo, lindo, maravilhoso. Mas eu peguei M e podia ser G. Do jeito que eu gosto. Serviu? Ficou bom? Sim, serviu, ficou bom. Usei e eu usei na vida ele, tá? Eu fui no aniversário da minha cunhada. Mas pro meu gosto, pra ele não ficar tão justinho na coxa, né? Tão curtinho, pra ele ficar um pouco mais soltinho, ele deu certo. Sabe assim, certo? Me vestiu o corpo, certo. Deu certo. Enfim, foi o M. Mas como eu gosto dele mais solto, pra mim poderia ter sido G, tá? Modelagem dele que tá pequena. Não é a modelagem da Lovito, tá? Pelo que eu percebi, cada peça, assim, é um flash, né? Uma surpresa, menina. Porque essa daqui realmente tava com essa modelagem. E aí eu peguei um outro short saia de outro anúncio preto no M e ficou como eu queria, mais soltinho, né? Então esse daqui é o tamanho M, porque eu sempre pego, assim, né? Shorts, que é curtinho, saia, mas o número maior, porque eu gosto de ficar mais longuinho e ficar mais solto, eu tenho quadril largo, né? Eu tenho 97, 98 de quadril. Esse daqui ficou perfeito, eu queria que o cinza tivesse ficado assim. E esse é M, tá? Teria, caberia o P em mim? Sim, tá? Só pra vocês entenderem, caberia. Então se você tem mais ou menos o meu tamanho, mas você gosta de peças mais justas, diferente de mim que gosta mais soltinha, você pode ir no tamanho mesmo, no tamanho P dele, tá? Mas se você gosta mais soltinho como eu, vai num número maior, que deu bom. Se você gosta de justinho, você tem mais ou menos o mesmo tamanho que eu, do cinza, você pode ir no M que ele vai ficar justinho. Se você é como eu, gosta mais soltinho, vai num número maior. Aí se você é G, 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 minha filha tá, infelizmente, tudo errado, tá tudo errado, eu também não concordo, tá menina? Mas tem nada a ver com isso, né? Não posso dizer muita coisa. Não vai ter pra você. Que é realmente, gente, se pra mim é ficar confortável, o G, que eu sou pequena, né? Imagina quem usa 40, 42. Não tem. Uma pena, um surdo, né? Acontece, né? Bom, gente, ainda bem que eu finalizei esse vídeo, né? Ainda bem que eu separei em duas partes, porque, ó, 50 minutos, né, minha senhora? Eu nem acho que eu falei tanto, até que eu tentei ser relativamente rápida. Mas é isso, realmente foi bem fora da curva esse mês, mas graças a Deus foi muito trabalho. Espero que seja sempre assim, também tenho muita novidade pra mostrar pra vocês, adoro poder compartilhar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo tanto quanto eu. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo, deixem nos comentários também sua peça favorita, aquilo que você mais gostou, que eu vou adorar saber, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!